Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, um joguinho diferente, um joguinho diferente de tardezinho aí Vai ter os vídeos padrão de roleplay no horário que vocês sabem, não enchem o saco aí na porcaria dos comentários Esse aqui é um joguinho novo que lançou na Origin, ele é de graça Ele vem daquele mesmo gênero de Fortnite, Free Fire e Battlegrounds, é o Apex Legends Ele é de graça, então você pode baixar aí, tá ligado? Tem as opções, gráfico e tal, o meu tá tudo quase no mínimo, né? Porque é o caso da minha placa de vídeo que não tem muita memória RAM Então vambora, tem aqui as opções de lenda, você pode escolher o seu personagem que você quer jogar, tá ligado? Eu vou jogar com esse aqui Tem algumas skins que vai liberando, você pode também comprar, é igual a mesma coisa de Fortnite Ah, a conexão expirou, demorou, só porque eu tava mostrando, de boa Joguinho muito bom, cara Eu tenho certeza que esse jogo aqui vai ser um dos mais jogados aí nesse mês, vocês vão ver, mano O pessoal tá gostando demais quem tá jogando, e vocês vão ver como é que o jogo é maneiro, cara O gráfico, como eu falei, não tá no máximo A partida aqui acha rapidinho, quer ver? Já achou já Aí você joga com três pessoas Então é você, é tipo O servidor cabe 60 pessoas Então é três pessoas São 20 times 20 times com três pessoas cada Agora a gente vai ter que escolher Um personagem, quer ver? Personagem, eu vou escolher esse aqui Filha da mãe escolheu um personagem, demorou Agora é minha vez de escolher Porra, deixa eu ver Vou pegar esse aqui É nóis, é nóis Eu não que joguei com esse carinha aqui não Esse robôzão Fala aí, rapaziada Aqui dá pra falar com o pessoal do jogo Agora eu não sei se é BR, né Vocês sabem jogar isso aqui? Que bom Oh, mano Você gosta do jogo? Espera, espera, espera Porque eu não me escuto Eu não me escuto O que? Agora sim, olha Sim Você gosta do jogo? Hum Está meio embaçado aqui Que é o garoto que eu consigo jogar O que anda? Porra, eu estou jogando com o gringo Onde vamos? Agora estou jogando com o gringo Onde você vai, irmão? Onde vamos cair, irmão? Bom, vamos cair Bora, 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 maneiro Já estou vendo que é espanhol Eu estou vendo que é espanhol Você é argentino, irmão? Não, não, não Sou chileno Ah, chileno Muito bem Você é belo para ir Você é melhor do que argentino Com certeza, irmão Não O de Argentina E está caindo Muito ruim Muito malo Muito malo Muito malo Muito malo Que onda? Eu não disse nada Porque me tocou um argentino Que estava gritando O argentino só sabe gritar Olá, Maradona Messi A mim não me importa Maradona e Messi Olha lá Caralho O banco cai aleatoriamente Tá ligado? Mano, eu não achei nenhuma arma até agora Sai daqui, gringo Sai Ladrão Opa, eu peguei Ladrão nada Ele pegou as balas Opa, caçou direto Nossa, direitinho Mano, esse jogo está muito bom Ele é uma mistura de Fortnite Com COD Com um monte de jogo O jogo ficou irado Deixa eu ver aqui Que arma é essa aqui? É nóis Deixa eu atapar a arminha aqui Que dá para jogar Cadê? Modo simples e automático Demorou Jogar com o modo automático Deixa eu ver se tem algum inimigo aqui perto Oh, caralho Perdi o botão errado Beleza Cai lá de cima Perdi o loot já Deixa eu ver Esse cara aqui já lutei outro O que é isso? O que é que é você, irmão? What the fuck? Nem sabia que dá para fazer isso Vai Foi curiosidade E esse carro, dá para pegar? Acho que não, dá não É textura do jogo, sei lá Ah, e tem limite também no inventário Pegando as coisas Então tem limite Cuidado Deixa eu apertar a 4 aqui Para usar Ah Ah, eu não peguei ainda colete Para poder usar Estou sem escudo Essa arma aqui Essa aqui tem pouca Não, não, eu dei essa arma aqui Essa aqui é o que me fez morrer, velho Mas essa arma aqui também é uma bosta Deixa aqui Opa, tem coisa roxa Boa As coisa roxa São as melhores Eu acho aqui do jogo Ou é amarela Se não me engano Acho que é amarelinha Eu já estou cheio Já Já não consegui jogar mais nada E aí também não tem dano de queda esse jogo Se eu quiser me jogar lá embaixo Vou fazer isso aqui agora Ele não tem dano de queda Sobe irmão, sobe É igual que esse robô aqui Eu não sei qual Ele tem um especial Todos os personagens tem um especial Você tem que apertar a Z Opa, tem um escudinho aqui Agora sim Agora eu peguei a escuda Agora sim Agora está cheinho Opa Aqui não é nada para pegar Falta pegar uma mirinha Falta pegar uma mirinha Estou com um pouquinho de bala também Ah, quando o cara seu morre Com um personagem seu morre Tipo um colega Você pode pegar tipo uma foto dele E trazer para cá Que o cara vai ressurgir aqui em cima Tá top isso, hein Porra O joguinho está muito bom Só que ele está um pouquinho Mal otimizado Para quem tem PC ruim, mano Vou dar a dica logo Vou dar a dica logo Mas é de graça Faz o teste aí Acho que é 12 GB para baixar Vambora O cara vai pegar Vai meter tiro Vai meter tiro Se eu não me engano O máximo aqui É três pessoas no time O cara nem fala tio Os caras só vão Então vambora Vai ter para morrer logo Eu vou jogar logo Nisso aqui Vambora tio Vambora E deixa nos comentários Que vocês gostam De um joguinho assim diferente Que pode trazer Um horário das quatro horas Assim Não tem vídeo Não tem espaço Não tem espaço Cadê o cara? Eu estou sem mira Qual é o cara? Vai ter um cara Vambora Ele também Vambora Vambora Que deve Que coisa que você olha com o cara ali? Morreu tudo os cara ali, velho Vambora Falou Tinha uns cara ali Morreu tudo, mano Vou pegar o item desse cara aqui Para me ajudar o cara ali E aí, eu estou me atingindo! Troll, throw a grenade! Lugias, we are turned on! Não, Maricu! Ah, I'm down, brother! Hostile right here! Hostile right here! No! Não me atingiu. Não! Reloadando 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 Que malo Que malo Que malo Que malo Que malo Caramba Dei bastante dano Matei um, outro matou 3, um Dei mais dano nos personagens Então ali tem todas as estatísticas Vambora mais uma partidinha A gente vai ganhar Agora a gente subiu de level A gente ganhou 600 de dinheiro Mais um item para abrir Vamos ver aqui 600 aqui em cima Vamos ver quanto a gente vai ganhar Cadê? Top A gente ganhou esse personagem Gostei do visual Gostei do visual dele Eu gosto de jogar com ele Ganhamos essa skin E tem esse aqui Que é raro Esse aqui é um banner Olha a animação Deixa eu pegar ele aqui Olha aqui Você pode ver as paradas que ele pode Desbloquear Tem várias coisas Esse aqui foi o que eu desbloqueei agora Esse aqui é o banner Que eu peguei Tem finalizações Olha só as finalizações Quando você chega num cara Faz aquilo ali de finalização Tem várias coisas Então você vai desbloqueando também Finalização Vamos jogar mais uma Caramba Ele tem tanto jogador na fila Vocês viram ali? 226 pessoas na fila E é rapidão Em contrapartida Vamos ver quem é que a gente vai pegar agora Se é argentino Ou se é BR Por favor Vem uns BR Olha lá rapaziada Vamos ganhar essa aí? Bora ganhar essa aí mano É só apertar T aí que você faz Ah pegaram meu personagem velho Qual é mano? Tá bom vai Deixa eu pegar o robôzão de novo Agora eu que estou guiando o cara né Ah eu que estou guiando Eu sei que era o cara que estava guiando Ixi acho que vai cair gente lá hein Não é por nada não Acho que vai cair gente lá Se não cair tá bom Tá bom Vou passar a casa aí Vou pegar aqui uma arminha logo De boa Eu já estou tranquilão tio Já estou com uma arminha aqui Falta só um coletão Nossa Essa mira aqui vai A gente vai ter que usar alguma arma boa aí velho Isso aqui não dá para levar Isso aqui também não Isso aqui também não Isso aqui também não Não sei porque Isso aqui mas Fuck you Fuck you Tá Teve uns tiros aqui para baixo Alguém na frente ali velho Bora lá na frente lá Bora, 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 bora Tô com uma sniper aqui tio Só não tem mira para ela Tá achando que eu joguei a mira fora aquela hora aí ó Esses manos estão no tiroteio velho Vambora, vambora, vambora Já caiu um jato tio Beleza, vou falar nada Já caiu um jato tio, beleza Não morre Não morre Não morre Morre Toma Não morre, desgrama no soco velho Isso, caiu Revive, revive, revive Aqui, 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 aqui Ah, ele vai finalizar mano Caralho, finalizou na porrada Vem Boa, boa, boa Nossa velho Acertei tiro, porrada Desgramado Não morre Obrigado por isso Vem Preciso de rechargar quando ela acessa Vem 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 Zip line Deploy Tiro Acabou a bala Tô sem Tô sem 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 gi do cara Ruxo, mano Eu estou me repairando Eu estou me repairando Vem 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 Morre não? Vem 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 Finalizar ele Filho da puta Derrudei Não, vocês vão ser finalizados Nem ferrando que tem mais alguém aqui Vem Nada Toma 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 um socão pra prender Vai morrer também Morre todo mundo na finalização Tô fudido Vou morrer de qualquer jeito Tô assistindo dentro do gás Ah não Não Matei todo mundo na finalização Tá bom Também deu pra mostrar Como é que é Que desgrama, cara Nossa Dei bastante tiro ali Então Vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Quer mais vídeo desse jogo aqui Deixa nos comentários Que eu posso trazer de tarde As 4 horas Esse joguinho aqui ficou massa Posso trazer outros também Então deixa aquele likezão Vamos ver aqui quanto que a gente vai ganhar de pontos Se a gente vai subir de level Vamos dar uma olhadinha primeiro Quase Quase subimos de level Quase Então Deixa aquele likezão Valeu Falou Fum